O governo federal anunciou a liberação de 4 bilhões de reais em microcrédito para pequenos negócios. A proposta é destinar o dinheiro para famílias de baixa renda. O limite máximo para cada empréstimo será de 15 mil reais. O programa Progredi foca na destinação de recursos para beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. No ano passado, o governo liberou mais de 3 bilhões de reais em créditos no programa. Para o presidente Michel Temer, o aumento dos recursos atende à demanda e mostra a assertividade do projeto. Então, esse dinheiro já que é depositado para a ação social, vamos utilizá-lo para a ação social. Portanto, vamos utilizá-lo no microcrédito. Então, eu percebo que os números mostram o acerto dessa política essencialíssima para criar oportunidades, criar expectativas e atingir metas muito antes do tempo. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social indicam que 27 milhões de famílias estão inscritas no Cadastro Único, o que inclui aqueles que recebem o Bolsa Família. O programa Progredi oferecerá crédito no valor médio de 3 mil reais. A expectativa é que 65% das pessoas que optarem pelo financiamento ganhem renda menor de 170 reais per capita. Entre os bancos que vão operar o microcrédito estão Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander. De Brasília, Yuri Hudson.